Tudo vai mudando. Mal abrimos os olhos, percebemos que tudo é diferente. Mudam os dias, as coisas, os brinquedos, as birras. Mudamos os gostos, tentam moldar-nos os gostos, tentam controlar as nossas mudanças. Mas vamos crescendo e mudando de tamanho e de roupa. Mudamos de ídolos, de heróis, de música. Muda a roupa, a estação, os frios e os calores. Mudamos de ocupação e a televisão é trocada por músicas e danças e coisas alucinadas. Enfim, mudamos também de responsabilidades quando chega a altura de estudar. E tornamos a mudar de comida quando começam a surgir outras prioridades. Vamos mudando de amores e aí mudam as curiosidades, aventuras e marotices. Muda também a exigência por causa dos amores. E continuamos a mudar a responsabilidade e a roupa e as preocupações. Mudamos de estudo para trabalho. Tentamos ganhar um ar sério, mais crescido, mas continuamos a gostar das marotices mudadas e de escolhas e de amores. Mas muda o tempo, muda o trabalho, muda a quantidade de trabalho e o cariz dos telefonemas. Muda o stress, a quantidade de stress, mudam as nossas formas de aguentar esse stress. Muda a capacidade de nos mantermos acordados, muda o tempo que temos de estar acordados, mudam as maneiras de acordarmos. E com isto mudam os vícios, excessos e exageros. muda a saúde também, o corpo e a quantidade de anticorpos. Mudamos de caminhos e de sapatos, mudamos todos os dias. Mas se estamos sempre a mudar, porque julgamos quem é diferente.